Hoje é um dia especial para o Centro Integrado de Hipertensão e Diabetes. O Dia Mundial do Coração é comemorado em 29 de setembro, mas como esse ano a data cai no domingo, o pessoal aqui do Centro Integrado de Hipertensão e Diabetes resolveu comemorar hoje mesmo. E para isso, eles reuniram uma equipe multidisciplinar, formada por nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiras, cardiologistas, junto com os pacientes, para ter assim uma grande festa. É uma festa para lembrar que boa parte dos problemas que surgem no coração podem ser evitados. A gente pensou em fazer hoje um dia para lembrar que o cuidado com o coração, o cuidado com a doença cardiovascular está na mão deles. é mudar a atitude de vida, fazer exercício, ter uma dieta saudável, perder peso de forma saudável. Então hoje foi um dia para lembrar dessa prevenção, dos que já tem a doença e dos que ainda não tem, nunca vão ter, ele se cuide, que ele procure cuidar da pressão, procure cuidar da dieta, para nunca ter. Para driblar a obesidade, hipertensão, diabetes e sedentarismo, todos que são fatores de risco para o coração, movimentar é preciso. A equipe mostrou para os pacientes maneiras simples de manter a saúde em dia e o corpo sempre ativo. Todo esse movimento é para mobilizar o próprio paciente daquele CID, mas envolver também a família nesse cuidado e mostrar as capacidades que eles têm, de cantar, de fazer atividade física, de estarem fazendo seus próprios alimentos, e mostrar que eles têm dentro deles essa capacidade, essa autonomia. Um dos destaques ficou por conta dos pacientes da reabilitação cardiológica. A comemoração foi um dia diferente na rotina de todos que frequentam a unidade. Para conscientizar as pessoas que tem que realmente se cuidar da saúde, né? Porque se a gente não cuidar, corre vários riscos, né? E é muito importante a pessoa ter a consciência que realmente tem que se cuidar, né? Muito importante, porque eu sou uma das que agradeço muito a Deus, porque meu coração só funciona 30% e eu vivo graças a Deus aqui. Hoje, para mim, é um dia especial. É tanto que está com dois meses que eu estava afastada por problema de saúde do meu esposo, que é a minha companhia, mas hoje, por causa da festa, eu voltei para dar este depoimento. Para quem ainda pode cuidar do coração, fica a lição dos médicos, que ressaltam a necessidade de todos adotarem hábitos saudáveis. Para os pacientes, a vida mudou, mas ainda pode ter qualidade, como explica o seu Antônio. A vida muda, né? Tem limitações, tem privações, mas a vida continua. E a gente tem que se cuidar. É se cuidar, tomar seus medicamentos, fazer suas dietas, suas caminhadas, não ficar parada, não ficar sedentário. Isso é o mais importante.